Aqui no Morro, aqui no Goiás, galera aí do mal, pizza, grande churrasqueira da galera aí, gordo, gordinho, amendoim, 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 somos amendoim, irmão do amendoim, amendoim, o mais novo aí, chegando na área aí, churrasqueira aí galera, é nóis, é nóis, é nóis, bom demais, tudo de bom aí ó, galera acompanhando a campanha aqui no meio do relento mesmo, namorada do amendoim aí ó, batendo um ramo, o Andros como sempre já nas últimas, faz amendoim aí ó, carlinho, é tê, é tê, é tê, Renatinha, opa, não, tá, tá, pra mim não podia, porque é isso na luz, filha, aqui é a mascote, alvinegra aí ó, tirando o ronco, bonita, tá bom demais, Luizinha, tranquila, eu tive a autorização da mãe, né, né, e a galera, olha a carninha, no ponto, no ponto, somzinho lá em cima, tal, cara preta, lua, tô filmando, lindo, agora eu vou filmar o rio, filmar o rio, filmar o rio aqui galera, agora aqui ó, rio bonito, bonito demais, água passando aqui ó, dá pra ver muito bem, mas, muito bom aqui ó, bacana ó, chamei, ô, caraca né, cheguei eu tadinho, moleque, cruçou o tamanho dessa areia aqui velho, cruçou, cheguei velho, tá bom, curçou aqui velho, olha aqui velho, olha o tamanho dela aqui velho, aqui porra o tamanho da aranha aqui ó, no ponto da negócio aqui ó, é aqui velho a bicha aqui ó, o tamanho dela aqui ó, tá vendo não carinho, tá vendo velho, cara, caralho agora eu dei valor, ai, eu grilei agora, no mato